para você poder ter foco e concentração, basicamente. Diminuindo a ansiedade, diminuindo o estresse. Existem vários tipos de meditação. Mindfulness é a principal delas, que é a que eu vou recomendar aqui. Mindfulness é a tensão plena. E você pode meditar tanto na hora que você acordar, como na hora de dormir também. Tanto é que eu recomendo isso exatamente porque eu faço isso. Eu medito na hora de acordar e antes de dormir. Para entrar para o dia, para entrar para a loucura, para o furacão do dia a dia. E depois para sair do furacão e voltar para a minha vida pessoal também. Então, como é que eu medito? E aí E aí E aí